Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Em um dos episódios recentes aqui no canal PC do Fafá, a gente trouxe um kit da China que tinha um Core 3 da 12ª geração. Um kit que prometia detonar em custo-benefício os Ryzen e talvez até os processadores IONs da China, porque ele tem um preço muito bom e um nível de performance muito alto. Bom, a gente conduziu vários testes com esse kit e deu pra concluir que ele realmente entrega um alto nível de performance. Mesmo sendo um processador Quare 3 que tem 4 núcleos, o avanço da geração atual dos processadores da Intel é assustador. Isso porque, segundo os nossos próprios testes que a gente fez no CPU-Z, assim como quando a gente fez o unboxing do kit, foi possível confirmar que até mesmo em multitarefas ele conseguiu ter uma performance melhor que um Core 7, por exemplo, da 9ª geração, que é o 9700T. Mostrando que nosso amiguinho Core 3 12100F não tava de brincadeira. A gente testou esse cara com ótimas condições, eu coloquei junto com ele uma RTX 3070, esperando que a RTX 3070 fosse uma placa muito mais forte do que o necessário pra trabalhar com ele. E na prática, a gente teve o processador tocando a RTX 3070 com muita destreza, mais do que era esperado. E com isso deu pra entender porque muita gente diz que ele é um kit super custo-benefício, né? Porque ele detona mesmo no desempenho. A gente pode confirmar que mesmo, às vezes com um pouquinho de gargalo, usando ele como uma RTX 3070, a gente conseguia um FPS muito alto pela relação do preço que se pagava nesse kit. Melhor até do que, por exemplo, um Ryzen 5 3600 ou até um Ryzen 5 5600G com uma placa de vídeo inclusa. Bom, pelo menos no Call of Duty Warzone a gente consegue ver isso, né? Mas eu ainda não comparei eles pra gente ver na prática como que é, né? A relação desempenho em todos os jogos. Então que fique claro isso. Mas aqui no Call of Duty Warzone ficou muito bem definida essa questão do desempenho extra que ele consegue entregar em relação aos processadores Ryzen. Porém, quando eu fiz esse vídeo aqui anterior, né? Que eu tô falando aqui, citando. Ficou uma dúvida no ar. Teve uma coisa que eu não testei. Eu até recomendo que você assista o vídeo anterior, né? Que eu fiz pra assistir esse vídeo aqui também. Mas caso você não queira, tudo bem. Você vai entender tudo. Mas a gente tem uma questão que muita gente levantou nos comentários. Que é como esse cara se sai transmitindo ao vivo, né? Tipo, beleza né Fafal, o processador é muito bom, bom pra jogar. Mas o que vai acontecer, por exemplo, se eu deixar uma tarefa rodando em segundo plano enquanto eu jogo? Será que o processador, por ter quatro núcleos, não vai chegar ali a 100% do nível de utilização? E a gente vai perder performance? Ou a gente não vai ter uma performance muito boa? Então é isso que a gente vai ver aqui agora, cara. Um detalhe é que talvez a gente tenha mais testes ainda com esse kit. Porque tem muita coisa nova pra testar nesse setup. Então já recomendo que você vá se inscrevendo no canal aí. Por sinal, pai, vulgo eu, né? Tô fazendo uma campanha, galera. A gente tem 123 mil pessoas que assistem o canal. No momento, né? E a gente tem 84 mil inscritos. Chegando aí a 85. Eu tô com a meta, mano, de ganhar aquela plaquinha lá de 100 mil inscritos, mano. Tô enxergando que é bem possível. Claro que eu quero a de um milhão. Mas a de 100 mil tá mais perto. Então eu conto com você e se inscreve. Me ajuda e você ainda assiste conteúdo de qualidade. O que você acha? Mas aí que tá. Vamos focar na questão que não se cala. Será que o Core 3 12100F com seus 4 núcleos, 4 threads e a frequência máxima de 4.2 GHz, não overclockável, né? Não tem como subir essa frequência. Além disso. Será que é um bichão bom também pra fazer live? Vamos lá. Vamos descobrir esse treino. E pra gente descobrir essa questão, ele já tá aqui funcionando na bancada, velho. A câmera dá um efeito legal. Parece que tá rodando devagar o CPU cooler. Mas não tá, tá? Ele tá rodando normal. A placa de vídeo que tá aqui é uma GTX 1060 de 3 GB. Que é uma placa básica, barata. Muita gente me pediu pra testar esse kit também com ela, né? Então, tô fazendo aqui o teste. E a gente também tem 16 GB de memória errando a Netac. Eu vou deixar o link de tudo na descrição aí. E como é que vai acontecer esse teste, mano? Vou mostrar aqui pra vocês aqui o que eu vou arrumar. Ó, já tô com o PC aqui ligado. A gente tá usando o Windows 11. Você pode ver a configuração aqui que eu tô usando. Core 3-12100. Tá a placa-mãe aqui batendo, né? A placa de vídeo que eu falei aqui também, 1060 de 3 GB. E a gente vai abrir um aplicativo aqui que chama OBS Studio. Que é o mais popular hoje pra fazer transmissão ao vivo. Vamos executar ele aqui como administrador. Confirmar. E beleza, o programa já tá aberto aqui, cara. Eu vou só tirar, por enquanto, a visualização da tela. Pra ficar mais fácil da gente entender o que a gente vai fazer. Eu vou configurar aqui uma transmissão ao vivo. E a gente vai transmitir lá pro canal PC do Fafá. Só que essa transmissão, ela não vai ser pública. Essa transmissão vai ser somente pra gente testar mesmo. Pra gente avaliar, né? A performance dele. Eu pensei em fazer isso ao vivo. Só que muita coisa eu não ia conseguir testar enquanto eu estivesse transmitindo. Se desse algum pepino, né? Eu não ia conseguir mexer na configuração do programa pra resolver alguma coisa. Bom, o primeiro passo é configurar o programa. Então, vamos lá. Eu já fiz umas pré-configurações aqui, mas vou mostrar o que eu fiz, tá? Vou pegar a lupa aqui, ó, pra ficar fácil de ver. A gente vai em configuração aqui do programa. Definições. E a gente vai na opção que vídeo. Por que na opção vídeo? Só pra você entender como que eu vou estar fazendo essa transmissão. Ela vai ser feita em 1920 por 1080 pixels, ou seja, em Full HD, a 60 quadros por segundo. Não é qualquer computador que dá conta de fazer uma live stream a 60 quadros por segundo e 1080p com qualidade. Então, por isso que eu coloquei essa qualidade. Um detalhe importante é que, normalmente, quando a gente vai fazer uma transmissão e o processador não dá conta do recado, a gente, normalmente, não tende a perder muita performance nos jogos. Pelo menos, nos testes antigos que eu fiz em outros processadores. Normalmente, o que a gente tem é a live, a transmissão agarrando. Então, às vezes, a pessoa que tá gravando, que tá transmitindo, acha que tá abafando e o trem tá agarrando porque o computador é fraco. Muitas das vezes a pessoa ocupa até a internet, né? Mas não é o que acontece, em muitos casos. E falando sobre internet, eu vou colocar aqui uma taxa de bits do vídeo que é bem alta, que é 7000KB por segundo. Ou seja, a minha internet vai tá transferindo 7MB por segundo, cara, pra fazer a transmissão. Pra ela realmente ter uma boa qualidade. Sacou? Então, na minha concepção, se a transmissão aqui ficar boa e a gente não perder muito FPS nos games, a gente conseguir rodar com uma boa taxa de quadros, o Kit Core 3 12100F vai ser ótimo também pra streamar, pra fazer um monte de coisa, né? Ah, tem um detalhe também que eu nem farei nesse vídeo, né, cara? O valor do Kit hoje, cara, pra comprar uma placa-mãe, igual essa daqui que eu comprei, que é uma placa-mãe muito boa, tá? Da Maxam. Ela aguenta meio um tranco mesmo do processador. A gente vai até depois testar com processadores mais fortes, né? Mas eu já sei que a bichinha é braba. Mas esse processador, né, que é o Core 3 2100F, tá 1208, tá? Tem placa-mãe mais barata, que tanca esse processador. Você pode encontrar também na mesma loja. Eu vou deixar o link na descrição. Ou você também pode comprar o Kit aqui já com memórias da Maxam. Já vem tudo no jeito mesmo, tá? E tá dando 1500 e pouco. Esse Kit, por exemplo, ó, ele tá quase no preço aqui só do Ryzen 5600G. É claro que o 5600 tem um gráfico integrado, tem dois núcleos a mais. Também é um processador brutão. Mas usando ele com uma placa de vídeo, por exemplo, ele não tem a tecnologia PCI Express 4.0. Então, se você colocar uma RX 6500XT, uma RTX 3070, 3050, você não vai usar 100% da capacidade dela com o 5600G. Apesar de ficar perfeito, né? Ficar muito bom, processador excelente. Tem essa fraqueza em relação ao Core 3. Aliás, todos os processadores que têm gráfico integrado da AMD são assim, né? E querendo ou não, né? Se o Core 3 12100F faz tudo que o 5600G faz entregando mais FPS, se a gente conseguir um resultado assim, por exemplo, nesse teste, não vai ter nem o que questionar, né? Na relação de custo-benefício, né? Tipo, apesar dos dois núcleos a menos, esse cara aqui ainda pode ser mais custo-benefício pra quem vai usar uma placa de vídeo. Claro que, talvez, a 3070 que a gente testou pode ser até um pouquinho demais, né? Pra ele, né? Mas, mesmo assim, entendeu? Ah, detalhe que em algumas ocasiões a gente pode achar o Ryzen bem mais barato, tá? Só que eu peguei aqui o preço médio, até pra vocês terem uma boa noção, né? Do que normalmente acontece. Então, vamos iniciar aqui a transmissão enquanto a gente monitora o desempenho do PC, que é o PC que a gente tá vendo aqui. Vamos lá, ó. Vou clicar aqui no OBS Studio, iniciar transmissão. E agora, ó, vou mandar isso daqui lá pro meu canal, véi. Beleza, ó? Já comecei aqui. E a transmissão já tá aqui rodando no YouTube, ó. Aqui eu tô vendo na janela do YouTube. Vou aproveitar agora e vou já monitorar o PC pra ver como que ele tá, cara. Ó, eu consigo ver aqui no próprio gerenciador de tarefas que, pra streamar aqui do jeito que tá fazendo, ó, a gente tá gastando aqui uns 4 GB de memória RAM, 4.4 GB. Mais ou menos aqui 5 a 6% de uso do processador, hein, cara? Tá gastando pouco, hein? Mas a gente também tá usando aqui 29%, ó, 30% da capacidade da placa de vídeo. Talvez a nossa placa de vídeo aqui que seja o gargalo e da transmissão e nem o processador, hein? Enquanto isso, ó, a transmissão tá correndo muito bem, cara. Tranquila, sem problema nenhum. Tá mantendo aqui os 60 quadros por segundo, ó, 60 FPS. Agora vamos ver como vai ficar jogando e eu já não vou aliviar pra ele não, cara. Vou abrir aqui o God of War, velho. Eu acho que a placa de vídeo que vai sofrer, mas ainda assim é legal a gente ver aqui, cara. E olha aqui que interessante, ó. Já no menu do jogo, cara, a gente já vê que o processador tá a 26, 23% de uso e a placa de vídeo a 100%. A gente não tem 30 quase nem no menu. Vou baixar aqui o jogo total, toda a configuração. Também tá no ultra aqui. Porque eu quero testar o processador, beleza? O detalhe, né, que a GTX 1060, ela pega mais ou menos ali uns 60 quadros no God of War, tá? Um pouquinho a mais ali, em algumas ocasiões, um pouquinho menos. Então se a gente tiver uma jogatina aí na casa dos 50 quadros, 60, pra essa situação tá muito boa. Beleza, ó, a gente tem o jogo rodando legal. O tempo de resposta aqui tá bom, 16, 15 milissegundos, né, igual a gente consegue ver aqui na tela. A gente tá pegando os 60 quadros, tranquilo. Eu abri primeiro o God of War, porque é um jogo que eu testei que mais usou o processador, tá? E ele tá 90, 83% de uso, né? Mas a gente tá conseguindo jogar legal. Mas agora vamos ver como tá a transmissão, véi. E aí tá a tela do YouTube, cara. Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá tendo uma fluidez interessante, cara. Não tá tendo problema aqui de fluidez, não, véi. E tá correndo bem a live, hein, cara? O processador tá tancando, hein, galera? E o jogo tá 60 quadros. Detalhe, né, que a gente não precisa mais de 60 FPS pra transmitir. Até porque as plataformas hoje não suportam mais de 60 quadros. Eu não sei se tem alguma que suporta mais que isso, talvez a Twitch, mas fora isso, véi. Mas o God of War aqui, mano, ó, o negócio desembolou, o negócio foi, hein, cara? Tô gostando muito do que eu tô vendo aqui, galera, ó. Porque realmente a gente tem, ó, os 1080p 60 quadros. Tá ótima, cara. A transmissão tá ótima mesmo, véi. Não tem nem o que questionar. Perfeita. Vamos colocar um outro jogo pra gente ver, cara. Vamos testar aqui com o Elder Ring. Depois que o jogo atualizar aqui, mano, que ele começou a atualizar. Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Como a gente tá testando o potencial do processador pra fazer um monte de coisa, eu vou deixar o jogo atualizando aqui na Steam e vamos testar o Forza Horizon 5, beleza? Vamos ver o que a gente consegue aqui no Forza. Provavelmente a gente vai ter, sim, limitação de processador nessa situação. Vamos ver se vai ou não, né? Tô criando hipótese aqui, então vamos lá. Forza, deixa baixando pra lá. E aqui no Forza o jogo vai tá rodando aqui, ó, 1080p. E eu vou deixar no gráfico, no muito baixo, pra gente ver até quantos FPS a gente consegue tocar aqui, né? Sem o processador limitar a nossa jogatina. E tem um detalhe, a gente tá com a 1060 de 3GB. Se o processador limitar a nossa performance aqui, numa situação como essa, né? É pra ele ser bem mais forte do que ela, talvez realmente ele não seja o ideal, né? Não seja tão legal assim pra fazer transmissão. Então vamos ver aqui como fica, né? Eu tô falando isso antes de acontecer as coisas, justamente pra você já entender se você vê aqui acontecendo, tá ligado? A ideia é que você aprenda a ver também, né? Já começando aqui o jogo, e aqui a gente já consegue notar muita coisa, ó. O jogo tá 115 quadros, 125, por aí. Uma taxa de quadros boa, tá? Boa, realmente excelente. 160, olha só. E subindo, né? Mas a gente tem aqui o processador gargalando, tá bom, gente? Nessa situação aqui, não é a placa de vídeo o motivo do gargalo. Mas apesar dela tá pegando mais FPS do que até eu esperaria, tá? Eu achei que daria bem menos frames aqui, né? Fazendo live e tudo. Mas olha que bizarro, eu tô andando aqui com o carro. Eu saí aqui de perto da cidade, agora a gente tá tendo uma situação invertida, né? O processador a 75% de uso e a placa a 67%. Então tem momentos ali que o processador pode gargalar e momentos que a placa pode gargalar. Interessante, né? Mas vamos ver como que tá a live, cara, pra ver se dá pra fazer de boa. Vamos lá. E tá aqui a imagem da live, cara. Eu acho que tá muito bom. Eu acho que tá muito bom. Não tô vendo travada. Cara, o bichinho tanca a mesma live, galera. O bichinho é bravo, aguenta, aguenta. Agora não tem dúvida, não. Tá a 60 quadros, não tá travando, não tem perda de pacote. O jogo tá rodando fluido aqui na minha tela. Não tem nada que reclamar, não, velho. Dá pra fazer transmissão, viu? Pra quem quer transmitir, não tem o que falar, não. Dá pra fazer, velho. Gostei. Detalhe, gente. Tá transmitindo. E olha só aqui no fundo, baixando o jogo. Esqueci até o gerenciador de tarefas aberto aqui também. Então, assim, não tá ruim, não, cara. O bichinho tá tancando. A gente tá transmitindo tudo que aparece na tela, por sinal. Deixa eu tentar aqui um jogo mais mal otimizado, né? Que é o Call of Duty Warzone. Ele pesa mesmo, velho. Vamos ver, vamos ver aqui. Outro jogo pra atualizar, mano. Beleza, abriu aqui o Call of Duty Warzone. Ele vai tá em Full HD. Com a pré-definição padrão, tá? Então, ou seja, vai ser algumas coisas no alto. Algumas coisas ativadas, né? Percebi um bugzinho aqui na tela na hora que eu rolei. Não sei porquê, mas pode ser que não tenha nada a ver, né? A gente tá carregando aqui, otimizando shaders. Praticamente, a gente vai tá rodando aqui no modo competitivo, tá bom? Algumas coisas estão aqui no modo alta qualidade. Mas são coisas até que não pesam tanto, assim, pro jogo, tá? A gente tá aqui no modo pré-partida. O jogo tá aqui a 45, 35 quadros. Placa de vídeo tá 94, 75% oscilando. E, às vezes, o processador a 78. Eu não sei aqui quem tá gargalando direito, cara. Eu vou tentar baixar mais aqui as coisas pra ver, viu? Aqui no chão tá 60, 50. Bom, pra jogar, até o momento tá de boa, cara. Pra jogar, teve aquelas oscilações, mas parece que foi até a gente chegar no chão mesmo, né? Basicamente é isso. A transmissão aqui correndo, cara. Transmissão correu na moral até agora. Não travou, tá tranquila. Então, assim, transmitir, manter a qualidade da transmissão, manteve. Já tô bem feliz, cara. Detalhe que a gente ainda tem o Elden Ring ali no fundo. Elden Ring baixando, né? Tô pagando pau, velho, pro processador. Eu achei que ele ia esgoelar mais, velho. Achei que ele ia esgoelar mais. Detalhe que o CPU cooler que a gente tá usando aí também tá mantendo a temperatura muito boa. É um CPU cooler de 80 conto, mano. CPU cooler barato. Olha lá o matando o cara lá. Vai morrer, ó. Vamos baixar mais aqui as coisas enquanto isso. Então, vamos lá. Vamos tirar. Vou desligar tudo, cara. Tudo que tiver ligado pra não interferir mesmo. Ligar a resolução dinâmica, ó. Só liguei aqui. Tem umas opções aqui de cache. Eu realmente não sei se elas vão melhorar o jogo, a velocidade do jogo piorar. Mas desativei, tá? E aqui novamente, ó, na visão aérea, a gente tem aqui uns 38, 39 quadros. Eu tô acreditando que a gente tá tendo performance sugada dos dois, né? Tanto do processador quanto da placa. E talvez o jogo aqui tá baixando o frame rate pra manter a qualidade da transmissão quando a gente tá no alto. Mas agora, vamos ver aqui de novo na tela. Beleza, aqui tá a tela da transmissão. É justamente a mesma coisa, ó. Mesmo abaixando. A gente tem até um FPS a mais aqui, né? Com o fato de eu ter abaixado mais coisa, a gente ganhou, assim, um pouco mais de performance. Cara, tá tancando bem, velho. Não tem o que reclamar, velho. Dá pra fazer uma live stream aqui de boa. Se eu tivesse com uma placa de vídeo mais forte, talvez estaria pegando mais frames ainda, né? Que a placa também iria ajudar. Principalmente uma da NVIDIA, que tem um codec NVENC. Novamente, aqui a gente tem na caída, né? O FPS dropando de novo, ó. Como você pode ver aí na transmissão, né? O bichinho tanca, velho, velho. Aí, ó. Pra você ver, é um processador que normalmente eu não recomendaria pra transmitir ao vivo. A gente acabou de testar. E, ó. Não tem o que falar, cara. O bicho tanca, velho. Ele é bom também pra transmitir ao vivo. Não tem nenhuma objeção quanto a isso. Então, sendo bem sincero, o que eu posso falar sobre isso? O kit é mais custo-benefício do que se parece. Beleza? Não é porque ele tem quatro núcleos que ele é ruim. Ele é brutíssimo. As novas tecnologias fazem a diferença. E vale a pena demais, cara. Você tá doido, cara? Eu não esperava. Não esperava que desse conta desse jeito. Eu vou deixar na descrição o link desse kit, cara. E a minha opinião aqui é que a gente tem mais coisa pra testar. Mas, velho. Eu já sei que vale muito a pena, velho. Tá valendo a pena demais. Se você chegou até aqui no vídeo, eu quero saber exatamente a sua opinião. Você pode ter visto alguma coisa que eu não vi. Então, deixa a opinião aí que ela é muito importante, viu? Eu vou deixar também na descrição o link da live que eu fiz aqui como não listada pra você ver a real qualidade da transmissão que eu consegui com aquelas configurações. E se você também viu o vídeo, viu eu pedindo inscrição lá no começo do vídeo e ainda não se inscreveu, cara. É a hora, velho. Dá mole, não. Gostou do conteúdo, não gostou, quer ver mais sobre isso? Se inscreve, velho. Não custa nada. Vou ficando por aqui. Um abração e tamo junto. Valeu. Detalhe aqui, né? Enquanto tá finalizando o vídeo, vou parar a transmissão. E vamos ver o FPS aqui do Warzone, como que fica quando eu paro? Olha só, o bichinho já vai lá pros 80 quadros. 70 quadros. É. Você vê que interferiu, mas nem tanto assim, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Tchau, tchau.